Tira da série e volta na tela! No último sábado à noite, uma panificadora de Codó foi assaltada por um elemento ainda não identificado. Relatos da funcionária que estava no momento do assalto no caixa do mercadinho, o bandido chegou sozinho em uma moto e se direcionou até o caixa, sacando assim a arma e anunciando o assalto. A funcionária nervosa entregou todo o dinheiro que havia no caixa, aproximadamente 300 reais. Antes do assaltante chegar no supermercado, o proprietário e mais algumas pessoas estavam no local, mas logo em seguida saíram deixando assim a funcionária sozinha. Foi nesse momento que o assaltante chegou e aproveitou o momento que a funcionária estava sozinha no caixa do supermercado. Eu estava aqui com duas clientes, ele veio, ficou aqui parado na minha frente, tentando tirar a arma. Isso foi uns três minutos, ele com a mão assim no bolso, aí foi quando ele tirou a arma, colocou bem no meu rosto e disse, pode passar o dinheiro. Ele iria embora, presta, rápido, rápido, aí eu tirei o dinheiro todo do caixa e dei para ele. Já no final, ele perguntou pelo meu celular, eu disse que eu não tinha, aí também ele saiu e foi embora. Aproximadamente quanto ele levou? Uns 300 reais. Você percebeu a reação dele na hora? Ele estava nervoso? Estava, ele estava nervoso. Pelo fato de estar sozinho? Isso, também. E também, assim, porque horas depois, aqui estava tudo cheio de gente, aí ele estava com medo. Bem que alguém chegasse aqui antes, aí eu acho que ele ia ficar com medo, né? Porque como ele estava sozinho, aí talvez alguém podia reagir. Foi horrível, eu nunca imaginava isso. A gente pensa, assim, que vai morrer logo, porque ninguém sabe qual é a reação dele, né? Ou seja, eles estão dispostos a tudo. É, na verdade, dispostos a tudo. Você já tinha passado por isso em algum momento? Nunca, nunca tinha passado. Agora, esperar com que esse marginal seja capturado? Com certeza, isso é a nossa espera. Essa é a Avenida Santos Dumont, onde está localizado o supermercado, onde o assaltante, por volta das 8 horas da noite do sábado, chegou e levou do caixa 300 reais, abordando assim a funcionária, que estava sozinha no local. Não, 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 não. Não, 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 não.